E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, mano, hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns jogos que ficariam muito maneiros se fossem mundo aberto, cara, porque tem alguns jogos que a gente sabe que são lineares e que justamente a maioria desses aqui são incríveis por serem lineares, tá? Mas que seria legal da gente imaginar como que eles seriam em mundo aberto e como que eles poderiam se adaptar a esse formato, a esse gênero que é tão popular hoje no mundo dos videogames. Os jogos que eu selecionei aqui são jogos que fazem sentido se tornar mundo aberto, que seria legal de se explorar de alguma forma esses jogos, esses universos, esses ambientes aí em mundo aberto, não é qualquer jogo, tá? Peguei assim, sei lá, Call of Duty seria legal em mundo aberto porque sim, não, eu peguei jogos aqui que fazem sentido com essa proposta, tá bom? Quero ver se vocês concordam, não que se torne mundo aberto, seja obrigatório que isso aconteça, mas que seria legal ver uma versão mundo aberto desses jogos aqui. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like e partiu pro vídeo. Começando com o nosso querido Uncharted, mano, isso mesmo, cara, a saga Uncharted é uma saga iradíssima, toda linear, né, cara? Todos os seus cinco jogos, que é o Uncharted 1, 2, 3, 4 e o Lost Legacy, são jogos completamente lineares, a gente vai seguindo o caminho reto, né, enfrentando inimigos que vêm no caminho, tem sessões de stealth, sessões de tiroteio, sessões de pura adrenalina e ação, e bem muitos nutrilhos, podemos dizer, né, coisas acontecendo sem muito do nosso controle ali, só às vezes mirar e atirar. É um jogo bem clássico, jogo estilo filminho, onde você não tem muita exploração a não ser seguir o script, né, cara? Só que, são jogos que se tratam de aventuras pelo mundo, de explorar e procurar por tesouros e lendas perdidas, e por aí vai, explorar diferentes países e lugares secretos ou desconhecidos da nossa sociedade, cara, no estilo, né, mesmo de um Diana Jones e tudo mais. Ao longo dos jogos, o Nathan vai pra diferentes países, vai pra florestas, desertos, lugares cheios de neve e por aí vai, o que diversifica bastante a ambientação do jogo e que com certeza seria muito bacana ver um Uncharted em mundo aberto, cara, a gente podendo explorar pra valer aí diferentes lugares, podendo ser pequenos mundos abertos, divididos, né, por exemplo, igual no Assassin's Creed Valhalla, que a gente tem Inglaterra pra explorar, aí tem outro mapa pra explorar na Noruega e por aí vai. Então seria bacana ter um Uncharted tipo assim, entendeu? A gente tendo um ambiente aberto pra explorar em um país e em outro país, e a gente poder procurar por segredos nesses lugares, invadir bases inimigas, tentar entrar em uma dungeon, podemos dizer, né, em alguma caverna obscura pra explorar algum segredo e algum tesouro lá dentro, resolver enigmas pra abrir passagens secretas, seria algo muito bacana, cara. O Uncharted 4 deu uma pequena brincadinha com esse conceito de mundo aberto, em um momento que a gente pode pegar um carro e explorar um pouco o cenário e achar uns segredos ali e tal, mas bem de leve, entendeu? Mas eu acho que seria muito bacana, daria pra explorar muito bem um Uncharted de mundo aberto, pra gente explorar, pegar tesouros e desvendar diferentes mistérios e aventuras nesse mundão de Uncharted que é tão maneiro. Eu acho que é uma aventura que combina muito, que casa muito bem com o mundo aberto, já que envolve muita exploração. E você aí, agora que a série deu uma parada, gostaria de ver um Uncharted de mundo aberto? Comenta aí. Olha que coisa, né? Uma outra franquia da Naughty Dog que eu também acho que daria um bom joguinho de mundo aberto é The Last of Us, cara, é isso mesmo, mano. Porque a gente sabe que explorar um mundo afetado por zumbis e infectados sempre é bacana. Também é um conceito que casa muito bem com o mundo aberto. Sobrevivência casa bem com o mundo aberto e acho que daria pra explorar isso dessa forma em The Last of Us. E assim como o Uncharted 4 deu uma exploradinha no mundo aberto, o The Last of Us Part II também fez isso. Um momento que a gente joga com a Ellie e a Dina e temos um cavalo e a gente pode explorar, fazer uma missãozinha secundária, podemos assim dizer, achar alguns itens raros que vão nos ajudar na jornada, umas armas novas, alguns lugares secretos. A gente pode dar uma exploradinha e fazer coisas opcionais, explorar diferentes lugares, inclusive desbloquear alguns momentos bem bacanas do jogo a partir dessa exploração que eu achei que ficou muito legal no The Last of Us Part II. Eu jogaria tranquilo um The Last of Us mundo aberto, sabe? Focado bastante na sobrevivência. Você pegar recursos e explorar um prédio abandonado e tentar não morrer ou quem sabe adicionassem até algum elemento de sobrevivência mesmo, além só de viver em combates, né? Tipo assim, sei lá, o Joe ficasse com fome, alguma coisa assim. Eu acho que seria bacana, cara. Dá pra casar sim. Um sonho da comunidade seria ver um The Last of Us se passando nos 20 anos que aconteceu a pandemia e que o Joe ficou sobrevivendo com o Tommy, sabe? Eu penso em um The Last of Us nesse período, jogando com o Joe e com o Tommy, mas que fosse mundo aberto, ou tivesse alguns elementos de mundo aberto, eu acho que poderia ser muito maneiro, cara. Principalmente nessa transição aí de começar a pandemia, logo após o Joe perder a Sarah, a gente ter que sobreviver, explorar o mundo aberto, né, e com o Tommy e tal, seria muito maneiro. Então, eu acho que sim, tem espaço pra The Last of Us explorar o mundo aberto. O que você acha? Comenta aí. Nesse aqui, muitos vão dizer que a versão mundo aberto desses jogos é justamente Assassin's Creed, e eu concordo. Mas eu também, mesmo assim, gostaria de ver um jogo da saga Prince of Persia, né? A gente já sabe que a gente vai ter o remake, então o remake vai seguir os moldes lineares de Prince of Persia. Mas eu gostaria de ver um Prince of Persia em mundo aberto sim, cara. Ah, se não tem Assassin's Creed, tá, mas Assassin's Creed não é Prince of Persia. Ele foi baseado em Prince of Persia, saiu de um, mas é muito diferente, cara. Prince of Persia, ele é muito mais acrobático, ele é um jogo muito mais de plataforma que um Assassin's Creed. E considere que estamos em um mundo bem fantasioso, com montos e tudo mais pra enfrentar, magias e também a volta no tempo, que é muito massa. Eu gostaria muito de ver isso em um mundo aberto, cara. Na Pérsia, por exemplo, a gente explorar desertos e tudo mais, invadir castelos inimigos, com nossas habilidades de parkour, né? E também de um combate maneiro e com o lance da mecânica bem aplicada da volta no tempo, a gente poder usar em mundo aberto, ali menos linear, e explorar diferentes lugares e puzzles, por exemplo, também, quebra-cabeças e tal, a partir das nossas mecânicas de parkour. Eu acho que seria muito maneiro, cara. Uma experiência diferente de Assassin's Creed, entendeu? Diferente. Assassin's Creed é uma coisa, Prince of Persia é outra. Eu curtiria muito, e vocês? Eu acho que daria pra fazer sim. E a Obi manja fazer mundo aberto, né? Quem não traz depois um Prince of Persia mundo aberto, bem distante de um Assassin's Creed, tá ligado? Eu acho que poderia funcionar. Esse já é um dos melhores jogos FPS, single player, campanha linear que temos até hoje, que é o Titanfall 2, mas que eu acho que funcionaria muito bem em mundo aberto também, por causa da sua movimentação, cara. Titanfall 2 é sensacional e é muito maneiro de se movimentar, tanto com o seu próprio personagem, quanto com o seu Titan, né, mano? Porque você tem seu personagem que corre rápido pra caramba, tem pulo duplo, corre nas paredes, tem muitos momentos ali de plataforma estilo Prince of Persia mesmo, só que em primeira pessoa, em Titanfall 2, de pular de um lugar, pro outro, planar e tudo mais. Tudo isso misturando a utilização do seu próprio Titan, né, mano? Você poder dropar seu Titan do céu e entrar nele, e se locomover mais rápido, matar inimigos, enfrentar outros Titans, eu acho que é um conceito que funcionaria muito bem em mundo aberto, mano. Você tá explorando o mapa, matando inimigos, fazendo missões, e de repente tem uma missão que você tem que entrar num prédio, então você não pode estar com o seu Titan, aí você sai do prédio, já pula no Titan, complementa a missão do lado de fora dentro dele, eu acho que seria irado, mano. Botar uns boss perdidos no mapa, te atalhado uns boss secretos e tal, eu acho que daria um jogo muito diferenciado de tiro em primeira pessoa, caso o Titanfall abraçasse o conceito de mundo aberto aí, misturando esses dois elementos, né, o gameplay rápido de em primeira pessoa com o seu personagem e com o seu Titan, o negócio mais pesado e tal, a guerra total ao seu redor. E você acha que funcionaria? Comente! E por fim, nós temos o nosso querido God of War, né, mano? Que, querendo ou não, God of War, agora que ele se tornou um jogo diferente, né, um jogo que ainda é linear, mas tem um pouco menos de linearidade que os jogos antigos, porque agora você pode voltar em lugares que você já foi, você pode andar de barco e tudo mais, tem até missões secundárias, o novo God of War do Play 4 aí, né, que já não é tão novo, de 2018, ele flerta com o mundo aberto em vários momentos, você poderá explorar diferentes ilhotas com sua canoinha e fazer missões secundárias, achar chefões opcionais, ele já flerta muito bem com isso e eu acho que se abraçassem de vez um mundo aberto bem feito e bem estruturado, dava pra fazer um God of War sensacional, mano. Ainda mais na mitologia nórdica, né, cara? Vai saber se não é isso que estão fazendo com o Ragnarok, né, o novo God of War aí que vai sair no que vem. Não sei, não dá pra ter noção nenhuma, eu acho que eles não arriscariam assim, mas caso arriscasse, eu acho que seria algo arriscado e genial ao mesmo tempo, se bem aplicado. Porque já teve esse flerte no de 2018, já ficou bacaninha a gente poder explorar e fazer umas coisas secundárias, imagina isso pra valer. Temos um mundo aberto de mitologia nórdica pra explorar com o Kratos e o Atreus. Seria muito foda. O que você acha? Ou você prefere que continue linear com uma missãozinha ou outra secundária? Comenta aí. Bom, mano, então é isso, cara. Esses são alguns jogos que com certeza ficariam incríveis em mundo aberto. Não sei exatamente se eu queria realmente que eles se tornassem mundo aberto, mas se se tornassem e fossem bem feitos, eu acho que dariam excelentes experiências. Você concorda com essa lista? Qual desses jogos aqui você acha que devia abraçar o mundo aberto de uma vez? E qual você acha que não tem nada a ver, não devia ser mundo aberto? Comenta aí, tá certo? Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui, foi seu amigo de sempre, o Cidão do Game. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.